Então, eu vou perguntar qual é a melhor forma para você absorver no e-cadach. Então, antes do e-cadach, um dia antes do e-cadach, você não deve comer à noite. É só comer ao meio-dia. E de noite, você não come nada. Você pode até beber água, né? Tudo bem? Mas no dashami, que é o dia antes do e-cadach, você deve apenas se alimentar ao meio-dia. Você pode beber água, não tem problema, mas você também não pode comer nada com grão no dashami. Depois de meio-dia, você não deve comer nada e nem mesmo nada com grão. E no dia do e-cadach, você não come ou bebe nada. Você fica num jejum completo. O Shastra, descreve diversas regras. Você não deve escovar os dentes. Só usa, assim, o dedo. Como se fosse para você escovar os dentes, porque não pode. Entende? Então, tá descreito como você deve fazer de forma apropriada no Shastra. Se vocês puderem falar se o som tá bom ou não. O que é o pavaz? Santo até. Santo até o baixo. Então, e-cadach significa o pavaz, que é sentar-se perto ao Senhor. Como se sentar perto do Senhor, ficar perto do Senhor, cantando os santos nomes nesse dia e ouvindo Arikata. Sem escutar Arikata, o seu pavaz é algo inútil. Talvez você consiga um pouquinho de punha, né, de cuidar as piedosas. Mas você deve ouvir Arikata. Sado-sanga e Arikata é o mais importante nesse dia, entende? O que que eu falei? Sado-sanga e Arikata. Então, Samipya significa ficar muito próximo ao Senhor. Sentar-se muito próximo dEle. Como sentar-se, ficar perto dEle, cantando os santos nomes e ouvindo Arikata. No dia do Iqadach, também você não deve falar nada mundano, nenhum assunto mundano. Entende? Entende? Isso é chamado de monavrata, entende? O que que significa monavrata? É o voto de silêncio. Monavrata significa você fazer um voto de não falar nada mundano. Você veio aqui agora para ouvir o Katamundano? Quem falou Katamundano na caminhada antes de chegar aqui? Não, não pode falar nada mundano hoje. Só sobre Krishna. Entende? Pelo menos... No mês, há dois Iqadachis todo mês. Então, pelo menos nesses dois dias do mês, você deve ficar em silêncio, fazer esse monavrata falar apenas sobre Krishna. Entende? Monavrata significa o quê? Você pensar, a partir de hoje eu não vou falar mais nada mundano. Nenhum assunto mundano. O que a pessoa está fazendo ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Esse dia você deve apenas se lembrar de Krishna, Krishna Katar. Nenhum Katar, nenhum assunto mundano você deve falar hoje. Você está aprendendo o Manasit? Quem sabe esse shloka do Manasit? Levanta a mão. Levanta a mão, vem. Não, isso é verdade. Então, se você aprendeu... Então, ele levantou a mão sem saber. Aí, Gurudeva falou... Ah, tem gente que fala, Gurudeva. Na verdade, não é culpa minha, não. Você que disse para eu levantar a mão, então eu levantei a mão. Mas eu não sei, não. O verso. Cadê a sua irmã? É, Gurudeva perguntou para o devoto. Nalakubiri e Munigriva, né? Madukanta e Snigdakanta, né? Qual o seu nome? Aí, o devoto disse, Gurudeva e Lalo. Qual o seu nome, Bruno? Aí, o nome do outro devoto é Vidyadar. Parece com Snigdakanta e Madukanta. Vocês dois, entende? Nalakubiri e Munigriva. São os gêmeos. Então, no dia de Ekadas, você deve manter esse voto de Mona, o voto de silêncio, que significa o quê? Não falar. Mas, você deve falar. Então, quando você for falar, você deve falar Harikata. Falar sobre Krishna. Nada mundano. Vocês estão ouvindo o chamado Bhagavata Kathamritam por sete dias. Então, nesses sete dias, vocês não vão ouvir nada de Kathamundano. Vocês vão ouvir Kathamundano nesses sete dias. Se você ouvir, você deve seguir. Se você não ouvir, como você vai seguir? Se você não ouvir, como você vai seguir? Então, você também não deve dormir para fazer o Nerjala perfeito. Isso dá o nome de Nisi Jagaran. Ficar acordado a noite toda cantando santos nomes nesse dia de Nerjala, lendo o chamado Bhagavad Gita. Entende? E no dia após o Ekadas, de acordo com a hora prescrita, você deve seguir o Paran. Você deve quebrar o Ekadas. Como fazer isso? Você deve adorar a Takurati. Se você tiver Jala Gramaxila, por exemplo, deve adorá-la. Banhá-la. E de acordo com a hora que já está prescrita para quebrar o Ekadas, você toma a Jala Namrita que você banhou a Deidade. E também após isso, servir Go, Brahmano e Veshnava. Brahmano Seva, Veshnava Seva e Go Seva. Servir suas vacas. E aí, só depois, você vai honrar um pouco de prexada. Também no Duadash, que é o dia após o Ekadas. Você deve comer apenas uma vez também. Que nem no dia antes do Ekadas, você deve comer apenas uma vez. Ao dia. Não é três vezes. Na verdade, duas vezes. Porque você vai comer o café da manhã, né, depois de quebrar o Ekadas. Então, tudo bem. Aí, depois, você toma a prexada só meio-dia. Mas, você não deve comer à noite. Honrar a prexada à noite. E no Trayodashi, você vai comer normalmente, como sempre. O ponto principal é Harikata. Ouve Harikata. Harikata Shravana Kirtana. Assim como Ambarish Maharaj. No dia de Ekadas. Sempre devemos glorificar sobre o caráter, sobre Ambarish Maharaj. Como que ele sempre engajava, dedicava todos os seus membros corpóreos a servir a Krishna. Salva e Manakrish. Ambarish Maharaj. Ele engajava, dedicava suas mãos. para limpar o templo de Shri Hari. Karoharir Mandira Marjanadesho. E ele dedicava seus ouvidos para ouvir sobre Ajuta Krishna Kirtava. Por que um dos nomes de Krishna é Ajuta? Porque ele é o infalível. Ninguém pode derrotá-lo. Ele é o infalível. Se você se abrigar os pés de lota de Ajuta, Seu Yamagavana Krishna, você nunca irá cair. Entende? Nunca perecerá. Por esse motivo, um dos nomes de Krishna é Ajuta. Ajuta significa não. Ajuta é cair. Então, ele nunca cai. Se a gente se abrigar nele, nunca cairemos também. Nunca pereceremos. Por isso, nesse verso é Ajuta Sattka Tudai. Ambarish Maharaj engajava suas pernas para fazer Dama Parigrama Tula se Parigrama Vais na Parigrama Segura Parigrama Entende? Este é o processo. Então, o que eu falei? Então, eu estou falando sobre Ajuta Sattka Tudai. É dessa forma que eu falei que você deve se absorver, observar o dia de Ekadish. Você deve fazer, dar ênfase a essas duas coisas. Ouvir ele cantar e cantar os santos nomes e também nunca falar nada mundano. Nenhum assunto mundano nesse dia. Aprenda esse verso do Manasikshan. 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 Sobre o que? Ouça Harikata. Que Harikata? Quarto verso do Manasikshan. Quarto verso do Manasikshan. sobre o Manasikshan. O Manasikshan. O Manasikshan. O Manasikshan. O Manasikshan. O Manasikshan. Não é essa tradução, tá? Então esse verso que você falou, essa tradução, é de outro verso, na verdade. Tô falando sobre esse verso aqui. Quem que disse esse verso? Esse verso é do Brahmastutti, então foi o Brahmadji que recitou. Então o Parikita Maharaj perguntou a Shikha Devogoswami. Entende? Aprenda e se lembre dos versos, assim você será um bom Brahmadjiari, caso contrário não. O Brahmadjiari é aquele que aprende o Shastra, para assim satisfazer o desejo de Guri Vajnavas e assim pregar. Entende? Não é só cozinhar pro Guru, não precisa disso. O que você deve fazer? Aprender o Shastra para se empregar. Primeiro você deve pregar para sua mente, para ir se empregar aos outros. O que eu falei? Antes de falar para os outros, pregar aos outros, você deve pregar para si mesmo, sua mente. Guru Deva dizia, sempre ao acordar, você deve pegar uma vassoura. Entende? E bater na sua mente. Como você deve fazer isso? A mente não vai para a mente. Primeiro, pregue para sua mente. Porque se você não pregar para sua mente, como você vai pregar aos outros, entende? Então, o que é dito? Quando a gente usa essa palavra brad, são os 8... Oitenta e quatro croches de brad. Mas, Nanda brad é apenas essa parte específica. Esse local específico. Onde Nanda Maharaj e os bradavases vivem. Hoje, eles realizam doces lilas passatempos com Krishna. Entende? É lá que Nanda Maharaj fica com os bradavases. Por isso, esse local é chamado de Nandagam. Também tem Barajana. Entende? Lá tem Orada Kunda, Shama Kunda, Giriraj Kovardhan. Então, essa parte, esse local é Nanda Brajoukasha. O Brahmaji ficou surpresa. Krishna para Brahma Bhagavan. Bhagavan significa o quê? Quais são as qualificações, qualidades de Bhagavan? Entende? Quem é Bhagavan? Aquele que é Atmarama e Atakama. O Bhagavan não tem más qualidades, qualificações. Ah, esse é o defeito... Ah, esse é o defeito de Bhagavan. Ser Atmarama e Atakama. Entende? Saber de tudo e ao mesmo tempo não saber de nada. Entendeu? Atmarama é autossatisfeito e... E todos os seus defeitos... Automaticamente são... Satisfeitos. Então, quais são as suas qualidades? Os Brajavases e os Devotos não gostam dessas qualidades de Krishna. Os Brajavases e os Vaisnavas não gostam dessas duas qualidades de Krishna. Que é Atmarama e Atakama. Ele é autossatisfeito e tem todos os seus desejos satisfeitos. Um pandita de Maturi disse... Quais são essas duas más qualidades? É que ele é Atmarama e Atakama. Autossatisfeito e... Tem todos os seus desejos satisfeitos. Você não pode servir aquele que é Atmarama e Atakama. Dá para servir alguém assim? Você entendeu? Dá para servir alguém que já está satisfeito por si mesmo? Ele é autossatisfeito? Então, Krishna, ele é esse tipo de pessoa, Atmarama e Atakama. Entende? Mas quando Krishna, ele transcede, supera, passa por esse Atmarama e Atakama, ele aí sim que aceita o serviço dos Devotos. Entende? Então, Krishna, ele é Atmarama e Atakama. Ele é autossatisfeito e tem todos os seus desejos satisfeitos. E outro significado disso, de Atmarama, é que quem é Atma de Krishna? É Shemateradika. A alma de Krishna é Shemateradika. Há dois significados de Atmarama. Krishna está sempre realizando doces passatempos amorosos com a Shemateradika. Por esse motivo, Krishna é chamado de Atmarama. Os Guyanis falam, ó, ele é Atmarama. Entende? Ele é autossatisfeito e tem todos os seus desejos completamente satisfeitos. Mas, o Shuddha Bhaktas. Shuddha Bhaktas significa aquele que é um Orasik Bhaktas. Quando eles falam que Krishna é Atmarama, eles estão falando que a alma de Krishna é Shemateradika. A atma de Krishna é Shemateradika, entende? A atma de Krishna significa que Shemateradika realiza, satisfaz todos os desejos de Krishna. A gente mesmo não pode servir a Krishna. Quem pode servir a Krishna? Apenas Shemateradika. Esse é o Guri Vaisnava Siddhanta. Krishna é o objeto do amor divino, Vishayavigraha. E Shemateradika, ela é o receptáculo do amor divino, Ashrayavigraha. O abrigo do amor divino. Entende? O Guri Vaisnava Siddhanta é perfeito. Isso, Kusuma. Muito sutil também. Então, esse é o significado de Atmarama. E Atmarama. Então, esse verso é o significado simples de Atmarama. Aprenda esse verso. Atmarama. Então, uma Atmarama Purusha, aquele que é o satisfeito, satisfeito, todos os desejos são satisfeitos? Até mesmo se uma pessoa assim, Atmarama, se ela ouvir Krishna Kata, ela vai esquecer sobre a sua Atmarama, tá? E Atmarama, tá? Essas são as duas qualidades. Krishna, ele é Atmarama e Atmarama. Isso é verdade ou não é? Entende? Krishna, ele é Atmarama e Atmarama. Mas, quando Krishna vai à frente das golpes, fica... Em frente das golpes, ele esquece sobre essas duas qualidades dele. Más qualidades dele. Se você não for a Sikha Vaisnava, você não conseguirá entender isso. Como que Krishna tem duas más qualidades? Krishna, ele só deve ter qualidades perfeitas. Então, por que ele tem duas qualidades ruins? Mas os Rassikha Vaisnava falam, não. Então, Krishna tem sim duas más qualidades, dois defeitos, que é Atmarama e Atmarama. Mas, quando Krishna vai à frente de Chimaterada e cair as golpes, Krishna se esquece completamente sobre essas duas más qualidades dele. Como? Então, isso é Sadhu Sangha. Se você se associar com um Sadhu, todas as suas más qualidades irão embora. Isso é verdade ou não é? Quem é um Sadhu? Shimateradika e as golpes são um Sadhu que Krishna vai se associar. Quem? Vishwanath, Chikra Vartipada, ele explica muito belamente sobre isso. Então, talvez a sua mente vai ficar perturbada. Então, não diga isso também para ninguém. Porque aqueles que não são qualificados, se você falar algo assim para eles, aí eles não vão entender e vão ficar com a mente perturbada. Como assim Krishna tem duas qualidades ruins, dois defeitos? Krishna, ele tem que ter só qualidades perfeitas. Quando Krishna vai até Chimateradika e as golpes, ele se esquece que é Atmarama e Aptakama. Há diversos versos no Shirmand Bhagavatam. Há diversos versos no Shirmand Bhagavatam. O que explica sobre isso? O som está bom? Krishna realiza... Dois past tempos com as golpes. Há diversos versos... Que explicam sobre isso. Como Krishna realiza dois past tempos com as golpes. Krishna realiza a dança da Rasa. Controlando todos os seus sentidos, ele realiza a dança da Rasa. Krishna, ele realiza todos esses pass tempos com a sua potência inconcebível. E o Chintashak, depois ele é Bhagavan. Ele controla todos. Por outro lado, as golpes, elas controlam a Krishna. Entende? O que isso significa? Krishna se esquece da sua supremacia, Bhagavata. Jnana Naya faz esses arranjos para isso acontecer. O Chintashak, ele também tem esses versos que descreve também sobre isso. Krishna é Bhagavan, ele é Sarvaga. Significa que ele sabe de tudo. Mas ao mesmo tempo ele é Mugdata. Ele é completamente inocente. Então, como que é possível ele ser inocente e saber de tudo ao mesmo tempo? Jnana Naya faz esse arranjo. Através de Jnana Naya, Krishna se esquece da sua supremacia, Bhagavata. Porque se ele estiver com a sua supremacia dele, né Bhagavata, pensando absorvendo o Chintashak, Aí ele vai ser Atmarama Naya Takam. Vai estar absurdo nesse humor e não vai conseguir realizar os passatempos com as golpes. Então, por isso que Jnana Naya faz Krishna se esquecer da sua supremacia. Sempre se lembre que a supremacia é de Krishna, Bhagavata. Através dela ele tem essas duas qualidades, que é Sarvaga Ghetta e Mugdata. Eu posso fazer tudo. Se eu falar, eu posso fazer tudo. Krishna Se esquece Da sua Atmarama Nata Se esquece que é autossatisfeito. Então, Jnana Naya faz esse arranjo. Krishna Krishna é muito belo E as... E as... E as golpes todas são muito belas. Então, esse verso explica sobre isso. Krishna é muito belo. Muito bonito. E as golpes de Matarata são muito belas também, muito lindas. Então, como que eles se atraem um pelo outro? Através de Jnana Naya. Jnana Naya faz esses arranjos. Krishna nem sabe. Quem são essas golpes? E os golpes não conhecem. Não sabem quem é essa pessoa. Quem é Krishna? Através desse arranjo de Jnana Naya. Assim como nesse mundo material, as badadivas... Não sabem quem elas são e quem são os outros. Elas só vão lá, começam a conversar pelo Facebook e aí... Desconhecem. Acontece muito, né? Porque isso é chamado de Mahamaya. E aí elas... Se juntam. Mas, no mundo transcendental... Krishna e as golpes se encontram, se atraem. Se conhecem através de Jnana Naya. Jnana Naya faz esses arranjos... Para Krishna e as golpes se encontrarem. Se Krishna... Soubesse... Que Shumatraddha é a minha Atma. Não, que Shumatraddha é a minha potência interna. Surupashakti. Então, não aconteceria nenhuma Lila. A Lila Shakti faz todos eles se esquecerem. Entende? Esse é o ponto. Porque a Boma Lila de Krishna... É como se fosse um ser humano. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ele se porta como um ser humano. Não é? Não é como uma garota e um garoto que se encontra, se atraem. Eles não se conhecem. Mas, através de Mahamaya, eles se encontram. Da mesma forma, no mundo transcendental, Jnana Naya faz esse tipo de arranjos. Parece a Lila acontecer. Lila Shakti. Na verdade, essa Lila Shakti, Lila Shakti, entende o que é Lila Shakti? Essa potência de desejo de Krishna. Na verdade, tudo acontece pelo desejo de Krishna. Através da sua Lila Shakti. Krishna toca a flauta. E então, todas as golpes chegam, vão até Vrindavana, nas margens do Jamuna, debaixo de uma figueira da bengala. Quando Krishna toca a sua flauta, todas as golpes correm até Krishna. Mas Jnana Naya faz elas nem verem uma a outra. Entende? Esse velho se explica sobre isso. Todas essas golpes estão correndo uma do lado da outra. Entende? Uma do lado da outra. Mas elas nem ao mesmo conseguem ver, se ver. Entende? Pois todos os golpes estão pensando. Krishna só tá me chamando. Só tá chamando a mim. Quando Krishna toca a flauta. Ele faz, toca com essa vibração. Ele faz, toca com essa vibração. Ele faz, toca com essa vibração. Que entra pra onde? Entra no ouvido das golpes. E todas elas pensam. Krishna está chamando apenas a mim. Apenas ao meu nome. O meu nome é Apenas ao meu nome. O meu nome é O meu nome é O meu nome é O meu nome é E canta. Você está absurdo nessa sua forma constitucional transdental. E está vendo diretamente. Essa lila que ele está contando. E aí sim, depois ele escreveu essa canção. Sobre essa lila que ele viu. Não é quão bela é Radakunda. É uma bela canção, né? Radarade Boli. Murali Dakibi. Mariya Ishwari. Mariya Ishwari. Significa minha mestre, minha alma, Shmatyiradika. Krishna está chamando pelo nome de Shmatyiradika. Radhirade. E tem esse Klin Shabde, essa vibração do Klin Tem o Bidya Mantra, no Gayatri Mantra, entende o que é o Bidya Mantra? Esse mantra é a semente, que é o Klin Então essa vibração Klin, essa mesma vibração, que nem quando a gente canta o Gayatri Klin Entra nos ouvidos das golpes E aí elas pensam, Krishna está apenas me chamando, chamando meu nome Lalita pensa, ó, Krishna está cantando Lalite, Lalite E Vishaka pensa, como? Ela pensa, Krishna está chamando por Vishaka no nome Dá a mesma vibração, mas entra no ouvido de cada golpe E elas ouvem os nomes delas Krishna também está chamando para vocês Mas vocês não estão indo até ele Por que vocês não estão indo para ele? Fala O ouvido de vocês está bloqueado com Como se fosse com um tampão de ouvido E o que é isso? É o desejo de gratificar dos sentidos materiais Vishai Vichai? Desejo de gratificar Vichai? 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 Desejo de gratificar dos sentidos materiais foram embora, então Shuddha Sattva surgirá no seu coração, uma partícula gotícula do olhar de sua slide, que isso se manifeste nos nossos corações, como na plataforma de Sandini, que isso irá acontecer, Sandini tem Sanvit e Ladini depois, esse é o ponto. Então isso é chamado de Bhav. Mas as golpes são eternas associadas de Krishna, Nita e Parikara. Elas são o quê? Eternas. Associaadas de Krishna, Krishna Nita e Parikara. E as jivas são? Elas são que Parikara? Vocês não são Parikaras. Vocês são Jivatattva. Vocês são chamados de Jivatattva. Pois vocês foram manifestados de qual potência de Krishna? Potência marginal, Jivashakti de Krishna. Vocês vieram de onde? Jivashakti. A potência marginal de Krishna. Vieram até esse mundo material. Então por isso você deve se associar com o Sado. Cantar os santos nomes. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando Krishna tocou a sua flauta e surgiu esse som Kling... Surgiu o quê? A luxúria divina, que é o amor verdadeiro. Em todos os Brajagupis. Quem que corre atrás de quem? Quem possui amor? Não é porque vocês vieram até aqui. Se você ama, você vai vir. Se você não ama, você não vai vir. Se você ama Maia, você vai correr até Maia. Essa verdade não é. Na verdade, a alma condicionada quer correr para Maia. Quer correr até Maia. Quer correr para Maia. Isso é verdade ou não? Se você ama alguém, automaticamente você vai correr atrás dessa pessoa. Isso é verdade ou não é? Então as gopis amam a Krishna. Por isso que a mente delas está absurda, centralizada, unidirecionada a Krishna. A mente delas está centralizada em Krishna, unidirecionada a Krishna. Quando elas estão comendo, dormindo, realizando qualquer atividade, elas pensam em Krishna. Krishna está me chamando. Entende? Você está sentado aqui da mesma forma, né? As almas condicionadas. Quando, por exemplo, o bebê está dormindo. Então você pensa, ah, meu bebê está me chamando. Não, o bebê não está te chamando. O bebê está muito feliz. Agora que meu pai e minha mãe não estão aqui, eu vou mexer no celular. Não é? Porque os pais sempre repreendem. E aí? Larga o celular. Para de mexer no celular. Por quê? Porque os pais estão sempre pensando no filho deles, no bebê deles. Mas, na verdade, não é. Mas, as gopis é o contrário. A mente delas está sempre absurda em Krishna. Por quê? Porque Krishna está se chamando. Todos os brejagopis correm para Krishna. Por quê? Porque elas ouvem o som, a vibração. Da flauta. O que a flauta está falando? Ela está chamando elas. Assim como o Bhaktivinada Thakura, nessa canção. Radarade Boli. Ele explica. Mas, às vezes, os Dracikavaisnavas dizem. Krishna não chamou as mandeiras. Quando ele estava tocando a flauta, entende? Por quê? Por quê? Krishna sabe. Se eu chamar a Shema Tirádica, automaticamente eles vão vir. Se eu puxar a Shema Tirádica, automaticamente todo o seu corpo não vai vir. Não precisa puxar o seu braço, a sua perna. Não. Se eu puxar a Shema Tirádica, automaticamente todo o seu corpo vai vir. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Krishna. Krishna. Chama por Shema Tirádica. Chama o nome dela. E as mandeiras são como a sombra de Shema Tirádica. Entende? Kaya, Sarir e... Porque tem Kaya, Sarir e a sombra. Tem o Sarira que é o corpo e tem a sombra. Quando você está andando a sombra também não anda com você? Não tem como essa sombra ir para aquele lado e você ir para esse lado. Você tem sombra não? Não. Né? Então por isso que Krishna não chamou pelas mandeiras, não chamou o nome delas. Quando o rei está indo para algum lugar, automaticamente todo o Shatradari, automaticamente o Shatradari, que é aquela pessoa que carrega a sombrinha do rei, vai atrás dele. Não precisa chamar o Shatradari, aquele que segura o guarda-chuva, a sombrinha. Guarda-sol. Da mesma forma, os Horasikaveshnavas explicam assim. Se Krishna chamar a Shema Tirádica, automaticamente as mandeiras vão vir ou não? Vários devotos falam, perguntam, as mandeiras estão presentes na dança da raça ou não? Vishonath? 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 Vishonath Kravartipada explica no seu livro também sobre isso. Não é? Vishonath? Né? Também nesse livro tá descrito, tá descrito assim o livro. Ó, esse verso aqui, do Shema do Bhagavatam, aquele verso, aquele verso, ele fala sobre as mandeiras que foram até a dança da raça né, chamadas por Krishna. Se você ler o Shema do Bhagavatam, você vai entender, porque tem esses versos que explicam. Porque onde é a Shimatirarika, as mandirias também estão lá Onde está o Guru, o discípulo automaticamente vai Onde está a vaca, os bezerros dela também vão estar Gubatsalá Gubatsalá significa o que? Se você pegar um bezerro no colo Automaticamente a vaca, a mãe do bezerro, vai correr atrás de você E atrás de você Então há diversas evidências Sobre como que quando Krishna realizou o dança da raça Ao chamar o nome das Gubis Automaticamente as mandirias foram também Esse é o ponto Mas você pode falar, Krishna chamou o nome dessa mandiri Por que ele não chamou o nome dessa mandiri, daquela mandiri Porque se ele chamasse o nome de alguma mandiri Ele não ia ter a Samadurja Se você falar que Krishna chamou as mandiri Ele não vai ter a Samadurja Não seria doce falar que Krishna chamou as mandirias Krishna pode chamar o nome de qualquer mandiri, qualquer Gubi Mas Se Krishna chamar o nome das mandiri, ele não vai ter a Samadurja Entende? Por isso que eu tenho esse exemplo O Guru está indo para a caminhada matinal Ele não vai chamar cada discípulo E vem aqui, vem aqui Porque se ele chamar algum discípulo O outro discípulo vai pensar Ah, o Guru não gosta de mim não, viu? Ele chamou o nome dele e não chamou o nome Então vai vir outro problema ou não? Mas se o Guru não chamar o nome de ninguém Todos os discípulos vão vir atrás dele Então qual é o mais doce? Entende? Porque eles estão indo de forma espontânea Por vontade própria, atrás do Guru Tem também o Hura Teatrata Prashanga Quando Mahaprabhu estava dançando Em frente da carruagem de Jaganatha Teatrata Mahaprabhu estava completamente absurdo No Moritismo Aturadica Pensando no Eu Sou Rada E agora meu amado Krishna Está indo na frente E Krishna está vindo atrás dela Na Jaganatha O Chitrata Mahaprabhu está dançando na frente de Jaganatha E Jaganatha é o próprio Krishna Ele está muito feliz Nesse momento Vendo como Chitrata Mahaprabhu está dançando na frente dele Krishna Krishna está muito feliz Se lembrar Eu estou indo para Vrindavan Krishna está indo para Vrindavan Só porque eu pedi Ou ele está indo de forma espontânea Eu vou testar Vou checar isso Se eu falar Vem comigo Vai vir outro amor de Madhurjata Madhurjata Mas se eu não chamar ninguém Para vir comigo E a pessoa Vem atrás de mim Aí é outro tipo de doçura Entende? Você entendeu o que você entendeu? É, eu vou estar explicando Você falou muito bem Mas não de forma completa Eu não escutei o que ele falou Se eu falar Vem comigo Você está vindo porque eu pedi Entendeu? É um pedido meu Se eu falar Para vir comigo Para a caminhada matinal Então você está vindo comigo Sim Mas por que você está vindo comigo? Porque eu pedi para você Então de acordo com o meu pedido Meu requerimento Você veio até Então esse é um tipo de amor Mas não é um amor doce Não é Madhurjata Por que? O que você está pensando? Ah, Maharaj me chamou Se eu não for com ele Talvez seja uma ofensa Porque eu não estou seguindo As suas instruções É uma instrução dele Então se eu não seguir Vem ser uma ofensa Isso é verdade ou não? Você não pensa assim? Então de acordo com o meu pedido Ou com o medo de você Cometer alguma ofensa Você vem Então isso não é doce Mas se eu não te amar E você vim de forma espontânea Isso sim é doce É verdade, Madhurjata Entendeu? Entendeu ou não? Esse é o ponto Então Jitana Mahaprabhu Ao dançar em frente de um ganhata Ele está absurdo nesse humor Eu sou de Materali Que agora é Krishna Krishna Está se deslocando Indo de Kuruketra para Vrindavana Krishna está indo De Kuruketra para Vrindavana Porque eu pedi Ou porque ele quer mesmo Espontaneamente Entende? Krishna tem muita amor e afeição por mim Por isso está indo Ou porque eu pedi Por isso que Por isso que Quando o Titano Mahaprabhu Foi para trás da carruagem O Jaganata Entende? Então o Jaganata Parou O Jaganata Ele não se moveu mais Mas quando o Titano Mahaprabhu Foi para frente do Jaganata Dançando e cantando Automaticamente A carruagem do Jaganata Começou a se mover também E balançar Por quê? Porque chama a Tiradika Que puxa A carruagem do Jaganata De Krishna A gente pensa que é a gente Que está puxando Com as cordas Mas na verdade Quem está realmente puxando Com o que? Com o seu amor Premador Entende? A corda Do amor divino Nessa canção Jula 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 Rata Está descrito como Os golpes Estão puxando A corda do balanço Muito docemente Então na verdade Shema Teradika Está puxando A carruagem De Jaganata Então isso significa Então isso significa que Krishna Está indo para Vrindavana Apenas com o amor De Shema Teradika O amor divino dela Prima Entende? Prima Dori Prima Dori Significa a corda do amor divino Então Krishna Então Krishna Está indo para Vrindavana Através da corda do amor De Shema Teradika Não é porque Shema Teradika Perdiu Na verdade Krishna Está indo de Kuru Ketra Para Vrindavana Não pelo pedido de Shema Teradika Automaticamente A carruagem Vai Se mover Então na verdade Shema Teradika Que está puxando A carruagem Através do seu Amor Divino Prima Dori Então esse é o ponto Então esse é o ponto O Devoto está perguntando Você disse que quando você chegou no Devanando Guryamanta Você ouviu um Harikata muito especial de Gurudeu Foi esse Harikata que você ouviu? É, Gurudeu está falando Quando eu fui para o Devanando Guryamanta Eu ouvi sobre esse Katar Como que as golpes Puxam a carruagem de Krishna De Kuru Ketra para Vrindavana Porque na verdade Na verdade aquele dia Era Chandra Era Eclipse Lunar Eu me lembro Chandra Grahan Era dia de Purnima Chandra Grahan Eclipse Lunar Era um dia de Eclipse Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Todos os primeiros Tinha um raspado Cabeça Gurudeu também Estava com a sua cabeça Assim brilhando Muito belamente Me lembro Era um Estava acontecendo Um Bipa Um estímulo no coração dele Qual lá? Leste Então estava Completamente iluminado Lá do leste Com esses Esses raios da lua cheia Chandra Grahan Era Eclipse Então aos poucos A lua foi Se cobrindo Com o Arahu Então por isso Que Gurudeu disse Falou sobre esse Catar Surya Grahan Catar Era dia de Eclipse Lunar Mas Gurudeu falou sobre Eclipse Solar Apesar de ser Eclipse Lunar Ele falou Como que as golpes De Krishna Se encontram No Samanta Panchak Lá em Kuru Ketra Ele falou sobre isso Da mesma forma Gurudeu também explicou Sobre como O Mahaprabhu Estava absurdo Na multimanteradeca E como que Krishna Vede Kuru Ketra Para Vrindavan Entende O Kuru Ketra O Kuru Ketra Explica muito belamente Sobre isso Kuru Ketra Lila Os Vrindavan Os Vrindavan Um a um Foram se encontrar Com Krishna Alguns devotos Vieram de Dwarakaburi Komuro Ketra Komuro Ketra Komuro Ketra Komuro Kemeni E cada um E cada um deles E cada um deles Expressou Os seus sentimentos Na verdade É algo muito triste É muito comovente Muito triste Muito patético Pois traz muito virar O Kuru Ketra Melana É a separação Mais elevada Tem encontro Mas A separação É mais elevada Geralmente As pessoas Não conseguem entender Como que acontece O encontro E a separação Depois de uma longa Separação Quando você se encontra Com um amigo Muito próximo Automáticamente Você começa a chorar Você não vai chorar Se você se encontrar Com um amigo Próximo Depois de muito tempo Então isso é chamado De Milano Separação Milano É a separação No encontro Você sente virar Apesar de estar Se encontrando com a pessoa Entende? Por exemplo Uma moça viúva Que teve um filho Que abandonou o corpo Morreu Então ela está chorando Sentindo a separação Mas Não, seu único filho Abandonou o corpo Mas um sado Vai até ela E o sado Revive o filho dela O filho dela Volta à vida Através do Poder do sado O sado revive ele Então como que a viúva Fica? Ela se sente Num sonho Ela não consegue Não consegue Acreditar Ela está acreditando Mas ao mesmo tempo Não acredita Como assim Meu filho Voltou à vida? Ela começa a conversar Com o filho Antes o filho dela Tinha morrido Abandonado o corpo Mas agora Seu filho Está novamente Vivo Ela está se encontrando Com seu filho Novamente Ou abraçando Mas lágrimas Escorrem dos seus olhos Ela não consegue Compreender Acreditar Eu estou realmente Me encontrando Com o meu filho Ou isso é apenas Um sonho? O que é um sonho? O sonho acontece Uma hora Mas depois Ele desaparece Já acaba Só acontece uma vez O sonho Da mesma forma Aquela viúva Ela fica pensando Será que o meu filho Está vivo mesmo? Ou eu estou sonhando? Porque um sonho Não é algo real Na hora Parece que é real Mas não é de verdade Quando o sonho Acaba Acaba tudo A realidade Que estava no sonho Desaparece Por isso que a viúva Estava pensando Eu estou mesmo Me encontrando Com o meu filho Que voltou à vida Ou isso é um sonho? Então Ela está se encontrando Com seu sonho Mas se sentindo Em separação Então Isso é Melana Me Viraha É o encontro Mas Se você se sentindo Em separação É a separação No encontro Então Por que você está falando Isso Porque quando as grupos Se encontram Com Krishna Elas não conseguem Acreditar É mesmo Krishna Ou não? É mesmo Ou não? Krishna Vai vir Se encontrar Com a gente Brindava Ou não? Elas começam A expressar Seus diversos Sentimentos Para com ele Começam E chorar E chorar Pois Após uma longa Separação Elas estão Se encontrando Com Krishna Assim como Por exemplo Assim como Eu dei o exemplo Da viúva E o seu filho Que tinha morrido E voltou à vida Esse é o ponto Por isso Que na verdade Kuruketra Milana Essa separação De Kuruketra Esse encontro Sentindo a separação É o mais elevado É a mais elevada Viraha É a separação No encontro Não Encontrando a separação Encontrando a separação A separação Encontro Então Eles estão Se encontrando Com Krishna Mas penso A qualquer momento Ele pode Me deixar Já está sentindo Uma separação Futura Entendeu Tem esse verso De que está Ouvindo Por que Shema Teradika Está falando isso Esse verso Externamente A gente fala É o Manu De Shema Teradika Mas Esse Manaveda Viraha São cinco tipos Purvaraga Manaveda E Prema Vaidhita Esses são Os estágios De Viraha Então Ela está sentindo Essa separação No encontro De Mati Radika Por isso Ela até falou Esse verso Gorda Diz Madhava Madhava Ela pensa Em Krishna E Krishna Aparece Ele aparece Na frente Dela Atrás Dela Na verdade E Cobre Os seus olhos Os seus olhos Com as suas mãos Cobre o olho Dela Com a mão Dele De Mati Radika Fala Ah é Krishna Você está Cobrindo a Krishna Então Ela e Krishna Começam a Rir e brincar Então Krishna Está ali Ou não está Na verdade É muito difícil De entender Krishna está lá Mas Mati Radika Está pensando Ah Acho que Isso é só Meu sentimento Só meu Bava Krishna Diz Pashmaterade Gaurade Não Naquele dia Eu estava Assim com você Eu até Tampei Seus olhos Você se lembra Eu estava Lá com você Mas você Estava achando Que era apenas Seus sentimentos Da mesma forma Na Lila de Malaprabu Isso também acontece Mãe Sete Deve Cozinha Vários tipos De preparações Mãe Maraprabu Tem especialmente Duas preparações Duas preparações Favoritas Preferidas A bálvora Branca Loki Cortada Em pedacinhos Pequenininhos É Fritada Fritada Tipo Você corta Loki Em pedacinhos E ferve Com leite Rala Tipo Um arroz Doce De abóbora Loki É abóbora Branca Aí você Rala Corta Bem pequenininho Rala Aí ferve Com leite Entende Essa preparação Parece um arroz Doce Que é feito De abóbora Então Mãe Sete Deve Cozinhou Para Jitana Má Prabhu Um dia Antes Dele Receber Sani Assa Essa Preparação Favorita Dele E a Segunda É Machala Mochagata Mochagata Flor de bananeira Ela cozinhava diversas preparações para o Mahaprabhu Mas esses dois são favoritos dele A Loki e a outra preparação Então Sete Mata Ofereceu a sua Shalagrama Shila Sotakureji E começou a pensar Sobre Nimai Ela começou a pensar Se Nimai Tivesse comigo Hoje Ele ia me chamar Oh mãe Me dá Dá Essas duas preparações Favoritas Minhas A Loki E Essa outra preparação Mas Nimai não estava mais lá Pois ele havia recebido Sanias E estava ficando lá Em Joganatupuri Mãe Sete Deve Estava pensando Dessa forma Mas ela possui muito Batsalya Bhav Em seu coração Ela estava sempre pensando Nimai 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 Quando ela falava Nimai Nimai Ela ecoava esse eco Nimai Nimai Ele não está aqui Não, não, não Ele não está mais aqui Nimai Sete mata Sete mata Clamava O nome de Nimai 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 Mas o eco falava O que? E aí Nimai não está mais aqui Não Ele já recebeu Sanias Então Então Sete mata Estava chorando Cadê meu Nimai Cadê meu Nimai 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 Sete deve nunca repreendia Nimai Alguns veis novos Dizem que Mãe de Ajuda Kachiga Repreende a Krishna Mas Sete mata Não Ela nunca Repreendia Nimai Entende? Pois ela possui Muito amor E afeição Por Nimai Esse é o motivo dela Nunca o repreender Nimai Fazia diversas Diversas coisas De crianças levadas Entende? Ele quebrava Os arroz Os potes de arroz Misturava o arroz Com um monte de coisa E depois jogava fora Às vezes ele não Comia na hora Nimai Outra achada Não saia na hora A comida Ele muito bravo Falava Eu estou com fome Eu quero comer Se atrasava Um pouquinho Nimai Pegava um Uma vara E quebrava Todos os potes De mantimentos Como por exemplo O arroz O arroz Lá na Índia Eles colocam Diferentes potinhos De barro Então ele pegava Uma vara E quebrava Cada um deles Cada um dos potes Dos mantimentos Do arroz Do dal Quando atrasava Ele misturava Todos os mantimentos Arroz Dal Misturava tudo E jogava fora Mas a Timata Ela era muito Tolerante com ele Ela nunca o repreendia Ela era muito paciente Ela era muito paciente com ele Sempre pensava Eu amo o meu Nimai Mas agora ele já não está mais comigo Nimai Ela pensava nisso Chorando e chorando Se Nimai estivesse aqui comigo Ele ia pedir Oh mãe Me desses dois Sábides Dessas duas preparações Favoritas Dessa forma Todas as lilas De Navadwipa Que Mahaprabhu Realizou Sétimata Estava se lembrando Desde sua infância Até a Saniyasi Lila Ela estava pensando Na sua mente Pensando e pensando Por uma Duas horas Sobre o espaço Tempo de Mahaprabhu Depois de duas horas Sétimata Sétimata Veio Foi Até O altar Da Takuraji O local Onde a Takuraji Ficava Então a Takuraji Dela Era uma Shalagrama Shila Pois Os bramanas De lá Eles Sempre adoram A Narayana Shalagrama Shila Geralmente Os bramanas Adoram Essa Shalagrama Shila De Narayana Lá Então o prato Que a Sétimata Tinha oferecido Tava lá Mas tava vazio Não tava com arroz As preparações Nenhuma Tava completamente vazio Os pratos Da oferenda Então o Sétimata Tava pensando O que aconteceu? Talvez hoje Eu não tenha cozinhado Pra Takuraji Foi Só os sentimentos Eu só fiquei pensando Tendo esses sentimentos De que eu fiz esse Sábado Aquele Sábado Mas na verdade Eu não cozinhei nada Então já era quase Três horas Da tarde Então rapidamente Ela cozinhou Preparações E ofereceu A sua Shalagrama Shila Sua Takuraji Dessa forma Após alguns dias Jagadananda Pandit Chegou de Jaganathapuri Então Chaitanamahaprabhu Disse A Jagadananda Envie Minha mensagem A minha mãe Satchidevi Diga a ela Mãe Estou sempre com você Mãe Lembra aquele dia Que você ofereceu E o prato Ficou completamente Vazivo Então Eu que comi Esse é o ponto O próprio Chaitanamahaprabhu Diz Eu estou sempre Em cinco locais Eu nunca deixo Cinco locais Sempre permaneço Em cinco locais Primeiro É Shriva Satira Mandiri Máhaprabhu Sempre fica Com Satchidevi Onde Mãe Satchidevi Está Satchimata Satchidevi É Satchimata Lá na casa De Jaganathamishra Ele sempre está Onde o site Deve estar Segundo Eu sempre Permaneço Na casa De Srivastakwa Terceiro Nitenandanartani Onde Nitenandanartani Estou sempre Presente Entende Nitenandanartani E Adwaita Adwaita Avani Quando Adwaita Charya Me chamou Quando ele me chamou Eu também Estava presente Entende E o quinto Ditenandrani É a casa De Jaganathamishra Pandita Por que? Máhaprabhu Está Ao mesmo tempo Manifestado em cinco formas Para ficar nesses cinco locais Pois ele é bagavão Ao mesmo tempo Máhaprabhu Permanece Na casa De Sete Mata E também Na casa De Srivastakwa Ao mesmo tempo Ele também Está Onde Nitenandaprabhu Está dançando Nitenandantani E também Ao mesmo tempo Quando Adwaita Charya O chamou Nem mais Nem mais Adwaita Charya É um devoto puro Que é a forma Combinada De Forma Combinada De Shiva Ir para Lado Maraj Né? Lado Maraj Shiva Ir para Lado Maraj Adwaita Charya Não Pera Máhavish Nessada Shiva Então ele tem Muita amor E afeição Por Ditenandaprabhu Raghavapandita Então qual Que é o significado Do amor? Eles fizeram Diversas preparações Levaram até Jaganatapuri Para oferecer Ditenandaprabhu Por um ano Preparações De um ano Inteiro Eles prepararam E levaram até lá Raghavirjuli Eles levaram Eles levaram Várias sacolas Várias sacos Assim Colocaram Encheram De preparações Dentro E levaram De Navadepedama Até Jaganatapuri Preparações Tanta preparação Que dava pra comer Por um ano Por um ano Para o seu ano Para o seu ano Para o seu ano Então Maha prabú Não usava Sabão Por isso Por isso que eles Por isso que eles pegavam Argila Da terra do chão Colocavam no sol Para secar E depois Colocavam na peneira Assim Peneiravam E com esse pozinho Da argila Eles faziam Uma paixinha Jaganatapur Ele limpava Suas mãos Com essa Poeira Essa argila Que eles faziam Essa paixinha Hoje em dia A gente lava Nossas mãos Se lava com 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 Sabão Mas as vezes Vocês nem lavam A mão Só pegam Um papel Vocês miletias Pegam um papel E se limpam Você pode fazer isso Não tem problema Mas naquela época Não era assim Naquela época Não era assim Eles usavam No avião Você pode até pegar Só um papel Para usar Para se limpar Mas não é Fazer isso Normalmente Então estou falando Isso porque Mahaprabhu Não usava Nenhum tipo De sabão E parece Uma divirada Pandita Com muito amor E afeição Fazia essa paixinha De argila E dava ao servo De Mahaprabhu Govinda Para ele usar Para limpar Para se limpar Pequeles Eles levavam Ele levava Pequeles Mangas De Navadipadama Para Danganathapuri Para levar Para Mahaprabhu Então isso é Chamado de Amsi Piqueles De Manga Então eles Também levavam Uma planta Umas folhas De Jute Sabe juta Que faz saco De batata Juta Juta Levavam Essas 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 Juta Juta É uma planta Uma planta Assim de Mais ou menos Dois metros Tem várias folhas Entende Também a folha É bem Amarga Dessa Árvore Então você Coloca para secar Essa folha Nos raios do sol Dessa árvore Juta Coloca na água E se você Beber Essa água De folha De juta Aí o seu Estômago Fica limpo Também tem Um doce Que fazem Que é muito Doce De Na Preparação É muito Doce Essa Preparação Que fazem Com Essa folha Mas a folha É amarga Então Eu estou falando Isso porque Eles levavam Tudo que Mavro Precisava Também Diversas Preparações Se você Ler O Tieto A gente A litâmbrica Na Parte Que Fala Sobre Raga Pandita Raga Ver Tuli A Bolsa Cola Saco De Raga Pandita Ele Levava Nesses Sacos Assim E Todo dia Ele Perguntava Para Govinda Você Deu Isso Para Ele Entregou Para Ele Ou Não Essa Verdade Não Ele Tinha Muita Manifel Por Mavro Raga Pandita Ele Repreendia Govinda Govinda Por que Você Não Entregou Para Mahaprabhu Há diversos Katas Então O tempo Acabou Os Katas Sobre Mahaprabhu São Muito Doces Você Não Consegue Nem Acreditar Por Por Isso Que O Senhor Chaitan Amor Prabhu Sempre Permanecia Ficava Na Casa De Raga Pandita Sempre Na Casa De Raga Pandita E Também Ante Teve Porque Ele Tinha Muito Amor E Afeição Por Onde Você Vai Ficar Onde Tem Amor E Qual O Sintoma De Amor Esse Sintoma Do Amor Você Só Precisa Sorrir A Devota Falou Sorrir Você Só Precisa Sorrir Não Precisa Comer Não Se A Sua Esposa Ficar Só Sentada Na Sua Frente Sorrindo Você Vai Ficar Feliz Ou Não Se Ela Não Cozinha Você Vai Ficar Feliz Você Cozinha É Eu Não Escutei O Devota Falou Então Não É Só Sorrir Se É Só Sorrir Então Quem Vai Cozinhar Entendeu Ninguém Pode Fazer Bajin Insada Na Gopala Com A Barriga Vazia Com Fome Sem Comer Você Não Pode Ouvir Harikata Por Exemplo Mas Ela Disse O que Que Só Precisa Sorrir Ai Gurudeva Gurudeva Chega Para Gurudeva 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 Sorrindo Mas Cadê A Comida Gurudeva Eu Te Amo Mas Como Você Me Amar Estou Sorrindo Gurudeva Não Não É Assim Morre Obrigado Verso Bem Boa Todo D N Todo É C Obrigado. Obrigado. Obrigado.